Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 108, sábado 16 de março. Júnior conta para Zóstines que Murilo se mudou para a casa de Valentina. Laura conta para Gabriel porque tentou seduzi-lo. Júnior é hostil com luz. Zóstines procura Murilo, que pede para conversar com o pai em sua casa. Marcos Paulo pede que Matoso troque o esconderijo das fórmulas verdadeiras. Os Guardiães procuram por Feliciano no casarão. Olavo repreende Lourdes Maria por falar dele para Valentina. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.